A renovação carismática desse ano, no Ministério Jovem, a gente rezou e Deus colocou no nosso coração de fazermos essas três noites para tirar o jovem mesmo, ele ter uma outra oportunidade. E, graças a Deus, foi de bastante valia para nós e a gente viu que o resultado foi ótimo e nos surpreendeu até. Nós tivemos três noites na faixa de jovens de 13 a 16 anos, 18, ficaram conosco uns 80 jovens. Então, a gente viu muita graça de Deus. Então, foi um presente de Deus para nós, servos, que conseguimos tirar realmente eles de lá e vimos o quanto eles receberam isso com muito amor e sentiram muito a presença de Deus. E trazer esses jovens para a renovação carismática católica, para a igreja católica, acho que é um anseio importante de toda a comunidade aqui, né? Com certeza, Luiz. Eu vejo assim que o mundo hoje oferece muitas coisas aos jovens. E a gente que é adulto, a gente tem que ter essa sabedoria de poder atraí-los para Deus. E esses encontros fazem com que eles tenham essa oportunidade, ter esse momento, né? De estar na presença de Deus e sentir que Deus ama cada um do seu jeito, cada um com as suas lutas e dificuldades, né? A gente teve, assim, momentos onde a gente viu que a necessidade que eles têm dá sede de Deus. Bom, e como que você falou que sentiu momentos em que eles queriam essa sede de Deus, mas em tese geral, a agitação total por eles ali nos encontros? Muita alegria, né? Eles tiveram momentos, assim, de muita alegria, de muita emoção. Eles, e assim, por nós termos feito esse retiro, aonde eles estavam com a gente alguns horários, e eles tiveram a liberdade de voltar para as suas casas, então isso aí que nos impressionou mais. Porque a alegria deles era tanta, foi tanta, e o amor que eles sentiram por estar ali, fizeram com que eles voltassem. Então, assim, a gente viu que eles se divertiram, eles aprenderam, né? A palavra de Deus, e eles sentiram o amor de Deus. Então, tudo foi um conjunto, onde o Espírito Santo realmente agiu no coração de cada um deles. Eu gostaria de agradecer, tá, Luiz Otávio? Agradecer o apoio de vocês, agradecer o apoio do padre, e principalmente dos pais que confiaram em nos entregar seus filhos nessas três noites, né? Que foi uma programação tão leve, tão divertida. Nós tivemos pregação, testemunho, cristoteca, gincana, filme, adoração. Então, se esses jovens experimentaram como a Igreja Católica, como a renovação, é rica de programação para a juventude, de evangelização. Então, para dar sequência, né, para esse primeiro chamado, nós teremos, neste domingo, às 17 horas, uma partilha com o pessoal, com essa juventude, né, que participou dessas três noites de Carnaval com Cristo. E estamos aguardando o retorno do grupo de oração que vai acontecer em abril. Durante esse período, juventude, fiquem antenados nas nossas redes sociais. Conversem também comigo, com a Selma, com o Márcio, com a Claudete. Nós estaremos chamando novamente vocês para novos encontros, tá? Fiquem atentos. Fiquem atentos. Fiquem atentos.